No 12º dia de greve da Polícia Civil, a 34ª DP no centro de Fortaleza estava aparentemente calma. Enquanto nossa equipe estava no local, não chegou nenhuma ocorrência. Estão funcionando, nos dias úteis, cerca de 10 delegacias no Estado. Mas o sindicato admite que pode haver acúmulo nos serviços prestados pelas delegacias. Como a greve está funcionando, os 30% que a lei de greve exige, e claro que com um efetivo reduzido, a quantidade de ocorrência para as delegacias que vão estar funcionando no plano de greve vai aumentar. A gente calcula que temos praticamente dobrado as delegacias que ficam de plantão, a demanda de serviço em relação, justamente porque as outras não vão estar funcionando no período. A categoria pede, além de melhorias salariais, concurso público urgentemente. Segundo o sindicato da categoria, fica impossível fazer o trabalho de investigação com apenas 1.800 servidores. Só em Pernambuco, o efetivo é três vezes maior. Mas a Justiça decretou a greve dos servidores ilegal. E o governo do Estado pediu o aumento do valor da multa de 10 para 50 mil reais por dia. O sindicato afirma que as negociações não avançam. O governo do Estado está simplesmente brincando de fazer segurança pública. Quando ele ironiza com as reivindicações dos servidores, ele também está ironizando com a própria população, que é maior prejudicada com tudo isso.